Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao STRIVE, o meu nome é Tony, e se és novo canal, já sabe o que tens de fazer agora mesmo, carrega aí embaixo naquele botão de se inscrever, deixa o teu like neste vídeo e segue nas minhas redes sociais, para estares a parte dos milhares todas que eu trago aqui ao meu canal. Hoje estamos com mais um vídeo agora a sair de casa, estamos agora mesmo a começar a sair de casa, aqui um bocado escuro, mas já, estamos a sair, porquê? Porque hoje vamos fazer uma sessão fotográfica com um R8, pessoal, finalmente vou fazer uma coisa que eu queria fazer com este carro, uma sessão fotográfica, intenção de fazer com mais fotógrafos, ok? A intenção de fazer com mais fotógrafos simplesmente surgiu aqui a cena, porque vou fazer também esta sessão fotográfica juntamente com o Miquel do GTR, como vocês já têm acompanhado aí no canal, vocês viram alguns vídeos que ele apareceu. E vamos fazer fotos, tipo, fotos de carro juntos, vamos fazer fotos também sozinhos, rolling shots, como eu quero fazer e tudo. E hoje vamos então fazer uma sessão fotográfica, e eu vou vos deixar depois na descrição o link do fotógrafo que está aqui a fotografar o carro neste vídeo, ok? Então vocês vão poder acompanhar tudo, enquanto estamos com ele eu vou gravar um bocado lá também. Estamos aqui com o R8 à minha frente, pronto, tenho para sair de casa, eu lavei no outro dia, ah, mas já está outra vez. Mas o facto de ter a pintura preta assim tão brilhante, no outro carro parece que está sempre tudo sujo, meu. Mas pronto, nada que não se resolva porque vamos jogar um quick detailer, ainda vamos passar aqui um brilhozinho nos pneus, e isso antes de fazermos a sessão. Por isso, vamos lá sair agora de casa, sigam, sigam. Deixem a bolsa ainda like, comentem muito aí o vídeo pessoal, e apoiem ao máximo aí quem ajudou o canal e tudo, estamos juntos. E não se esqueçam-me de seguir na Twitch, também pessoal, tenho feito livestreams diariamente na Twitch, twitch.tv.br, sigam-me lá. E sigam então para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, neste momento estamos a ir buscar o meu primo, que é uma pessoa que já não estou com ele para ir há mais de meio ano. Ele não é muito de câmeras, não sei se ele vai querer aparecer. Temos que ir agora pôr a gota no carro também, vocês sabem como é que é, os típicos seis paus, porque... Já está ali ó, a queixar-se que é mais, já está a queixar que é mais. Por isso, vamos lá pôr mais seis euritos de gota aqui, a ver se dá para render pelo menos para andar hoje. Pessoal, já estamos então aqui com o carro abastecido, já pedimos mais seis eurinhos de gasolina como sempre, aqueles seis típicos paus. Seis paus ó, nada mal para seis paus, nada, nada mal, vocês não me digam que é mau. Então agora vamos lá fazer a parte de ação fotográfica, estou só a ir buscar os produtos ditos para deixar o carro naquele pontozinho mais lindo. Vocês sabem como é que é para ficar assim, meio apresentável. O local das minhas fotografias, pronto, é um local onde muita gente faz em Leça, ok, é um local onde muita gente faz, é verdade. Mas para eu preciso para as fotografias fixas do carro e não tenho, por isso hoje vamos ter, com certeza. E vocês já vão ver também o fotógrafo e tudo, e depois não se esqueçam que eu deixo na descrição aí o link da página do Instagram do fotógrafo. Pessoal, já temos aqui os produtos na mala, que eu já os pus aqui, na mala, né? Quando um gajo chama isto de mala, cabe aqui um saco e pouco mais, mas já pus aqui os produtos que estão ali dentro. Já sabem, todos os melhores produtos para os vossos carros em www.auspiraf.com, não é aqui no peito de outlet, não é neste site aqui. Por isso, vamos agora então fazer o que temos a fazer, aqui a nossa sessão fotográfica e sigam. Pessoal, já estamos aqui com o fotógrafo aqui, o Diogo, apresenta-te aí diz aí o nome da tua página. Hoje sou o Diogo, damos chutescars no Insta para quem quiser seguir. Pois é, pessoal, como eu vos disse, damos chutescars e eu vou deixar isso na descrição. Vamos agora fazer a sessão fotográfica aqui ao GTR de Miquel e ao meu R8. E eu também aqui no vídeo, depois deixo aqui já algumas fotos exemplares. Depois, quando eu lançar o vídeo, já tenho as fotos utilizadas a tempo. Por isso, vocês vão acompanhar o projeto e podem acompanhar lá então as fotografias que ele faz. Eu escolhi-o por algum motivo também, eu vi que o Miquel mostrou-me. Foi o Miquel que mostrou a ti e eu disse tipo, andas fotos, curtiu, ué? E daí, eu também ia aceitar e quereres experimentar também, trabalhar contigo. E que é a primeira vez que estou a fazer uma sessão fotográfica com o meu carro. É a primeira vez. Por isso, vamos guardar destaque. Estou mesmo a postar umas fotos porreiras do carro. Pessoal, estamos aqui em Leicester neste momento com os carros ali. Por isso, vamos agora fazer a foto e já voltamos a falar. Pessoal, até vamos aqui tirar umas fotos ao carro. Este agora já era um bocado tarde também, mas já tiramos algumas. Vamos amanhã tirar mais fotos. Este momento está a tirar foto ao carro do Miquel, vou-vos mostrar ali. Mas as do R8 por hoje já estão feitas e amanhã vamos concluir. Vamos separar este em dois dias para fazermos amanhã com um bom solo. Fazer o Rolling Shots. Agora é a parte aí que o GTR está aqui a fazer as fotos. Aqui o Miquel só. Aqui no mesmo spot. Mas lá está. Amanhã é que vai ser top. Hoje aqui já vamos chegar com umas ideias de umas fotos, não é? Mas amanhã vamos concluir. Mas para vocês, vocês vão continuar aqui a acompanhar no mesmo vlog. Trocamos agora aqui de spot para tentar fazer mais umas fotos aqui. Pessoal, esta zona é uma zona muito comum para fotos. Muita gente já conhece esta zona aqui, a zona de Leicester. Mas eu não tenho fotos no meu carro, mas eu queria ter. Vemos aqui a mais um spotzinho para tirar ali o GTR ali atrás. Por isso, pessoal, vamos agora tentar tirar mais umas fotos. E amanhã vamos continuar, claro. Já sabem, sigam o rapaz no Instagram. E vamos ver se as fotos vão ficar tops. Espero que fiquem incríveis. Vamos lá. Pessoal, estamos aí no dia seguinte. Estou aqui com esta cara de sono porque estou assim a morrer de sono. Basicamente, eu honestamente estou a ir a ter uma reunião aqui sobre uns assuntos da minha loja. Para quem não conhece a minha loja, já sabem pessoal, www.falseguirai.com. Estamos aqui no carro da minha namorada. E eu vou agora, pronto, a um sítio que ainda é um bocadinho longe daqui. E tenho que ir até lá às 10, acho que às 10 em conto. Contudo vim mais cedo porque não vou sozinho. E nem vou neste carro. Por isso, marquei aqui num ponto de encontro com um amigo meu às 9 e 1 quarto. Estou quase a chegar lá. Estou bem com esta cara de sono porque eu literalmente pessoal, fui dormir. Eram tipo, meia, seis. E acordei às 8 e 20. Pá, agora olha, vamos então fazer o que temos a fazer. Logo à tarde temos ação fotográfica, por isso a ação hoje continua. Isto basicamente, pronto, eu quero continuar o vlog para vocês. Estou aqui meio, aliás, estou encenado completamente. Estou lento a falar, vocês veem pela minha maneira de falar, pelo aspecto e tudo. Estou mesmo, esqueci-me lá isso, estou mesmo a sentir-me morto, ó pessoal, morto. Mas eu quando já a casa vou dormir um bocado, que é para voltar a ganhar energias. Se não logo à tarde não é ação fotográfica, por favor. Por isso, acompanhem aí, vamos dormir um bocado quando já a casa, para podermos estar fixe para logo à tarde continuar a fazer a nossa ação fotográfica. Vocês vão ver que o resultado vai ficar top. Bem pessoal, amanhã já fizemos o que tínhamos a fazer, entretanto fomos a casa, tomámos um banho. Já estou mais acordado, apesar de que estou tudo roto. Estamos aqui já na parte da tarde e estamos aqui então já novamente nas sessões fotográficas aqui. Está aqui então o Diogo, que como eu vos disse está na descrição, então aqui a página dele. Vocês vão ver aqui no final do vídeo os resultados, alguns dos resultados. As fotos vão ficar top. Estamos aqui num cenário muito fixe. Por acaso vemos aqui um spot altamente. Estamos agora aqui a fazer umas fotos ao Rio 8, entretanto está aí a caminho também o Miquel. E agora vamos continuar aí, daqui a pouco eu já vos mostro alguma coisa. Pessoal, tivemos agora a fazer aqui umas rolling shots. Está aqui o GTR novamente, aqui do Miquel comigo, para tirar aqui umas fotos. Temos aqui a fazer umas fotos do Caraças. Só esta aqui, ainda falta editar. As fotos ficaram do Caraças. O GTR, mostrei o GTR. E isto ainda falta editar, por isso para mim nem sequer conta como o principal. As fotos vão ficar top demais, pessoal. Vamos agora a continuar aqui e daqui a pouco já falo melhor com vocês. Pessoal, acabamos então de fazer ação fotográfica. Foi uma cena top, adorei. E agora estou a espera também dos resultados. Vocês aqui no vídeo já vão ver alguns resultados. Aqui o Diogo, mais uma vez, a representar então a edição. Mais uma vez, só para só lembrar quem é a tua página. É um prazer a fotografar. Damos o descaso no Instagram. Ele depois vai na descrição também. É isso mesmo, pessoal. Está na descrição. Espero que vocês gostem também, porque é para vocês. Vai ficar top. E se o pessoal quiser as fotos fotográficas contigo, só manda mensagem. Marcamos isso, em qualquer zona. Total, zona do Porto, ok. Ele aqui do Porto. Informa que no Porto. É só do Porto. Também se for preciso de locais para um sítio, não é? Tudo é uma questão de falar de valores e com a pessoa também. Tudo se faz. Por isso pessoal, eu agora vou para casa. O Diogo já fez aqui as fotografias todas e vamos esperar agora para ver o resultado. Vocês vão ver um cheirinho só das fotografias visitadas, uma ou duas. E depois ao longo disso vocês vão ver no meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram, sigam-me lá. E vão estar a acompanhar mais. E sigam também a página dele. Mais uma vez estou a mencionar isso na descrição. Por isso, estamos juntos. Já voltamos a falar. Então, a sessão fotográfica foi concluída. Eu adorei os resultados. Vocês aqui vão ter então aqui uns exemplos. Apenas umas duas ou três fotos. Deixo aqui para vocês verem. E basicamente, pá, eu acho que ficou uma cena do caraças. A minha ideia era mesmo ter umas fotos tops. Porque eu também estava a precisar mesmo. Não é só por questões de pôr no Instagram e tudo. Mas sim, para outras sessões. Também, portanto, desenvolver coisas no meu site e tudo. E precisava de alguma coisa mais atualizadas. Daí então, ter feito isto. Sigamos então até ao fim do vídeo. Estão aqui os meus passos a fazer brulho. Não liguem. Deixem o vosso segundo like. Comentem muito. Partirem ao máximo. Estamos juntos com mais um videozinho aí no canal. Sermos sempre aí no Grind. Por isso, um obrigado a cada um de vocês do fundo do meu coração. Que apoia o canal e acompanha estes anos todos. Muita coisa a vir pela frente. Tenho certeza que muita coisa boa ainda aconteça. Quero estudar muita mais coisa para vocês poderem acompanhar. E a minha vida. E também para quem não me segue no Instagram. Pessoal, sigam-me no Instagram. Porque assim vocês vão saber mais sobre a minha vida pessoal. E tudo. Acompanhem-me lá no Instagram. É só ir no Instagram e pesquisarem lá por Allspeed Drive. Também tem lá a minha loja. Visitem o meu site para os melhores produtos. Para os vossos carros. E pá, sigam-me no Twitter, no TikTok. É tudo Allspeed Drive pessoal. É na Twitch. Que eu faço stream quase diariamente na Twitch. Por isso também me sigam lá. É sempre a dar-lhes. Usem o código ASDNAPROSIS. Para 10% de desconto NAPROSIS. Por isso um obrigado a vocês na descrição. Vocês têm todas as informações nas descrições dos vídeos. Vocês podem clicar lá e vão aí em baixo. Têm as descrições dos vídeos. É muito importante vocês deixarem o vosso like. Comentarem também. E carregarem-me nesse botãozinho que está aqui em baixo. Que faz toda a diferença para ajudar o canal a gostar de vocês mais. Mais uma vez um obrigado. Tamo juntos. Um beijo foi isto. E um beijo. Um beijo. Um beijo foi isto.